Olá, o Conexões Criativas vem tratando do tema networking empresarial e eu preparei uma série de entrevistas para você compreender a importância da rede, das conexões e dos vínculos para o desenvolvimento nos negócios. Eu reuni um grupo de empresários para saber como eles estão se apoiando no pós-pandemia. Eles fazem parte do Business Network International, o BNI, que existe em todo o mundo. Eles se referenciam e fecham negócios juntos. Conexões Criativas dessa semana tem uma entrevista especial com a doutora Aretuza Araújo, da Arju Advocacia. Doutora, obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço o convite. Eu gostaria de saber sobre, nós estávamos conversando, sobre a advocacia preventiva. O que é isso? Eu costumo falar, Ivana, que o advogado está intimamente ligado a problema. As pessoas, os empresários, eles lembram dos advogados quando eles têm algum problema dentro da empresa, nas suas vidas. E a advocacia preventiva é nada mais é que você ter um acompanhamento jurídico preventivo ou na sua vida, na sua empresa, para garantir que você não tenha um passivo jurídico. Nós estamos falando aqui sobre um power team trabalhista, né? Então, você tem um passivo trabalhista na sua empresa. Para isso que serve a consultoria preventiva. O que que ela traz benefícios para as empresas? Ela reduz o risco jurídico do negócio, ela melhora a rentabilidade da empresa e, principalmente, melhorando o ambiente de trabalho, ela aumenta a produtividade dos trabalhadores. Como é que isso funciona? Eu vou nas rotinas básicas de uma empresa analisar se eles estão seguindo os caminhos corretos. Se o RH está seguindo as regras mais, as regras certas e mais econômicas de jornada, de pagamento. Se a saúde e segurança do trabalhador está sendo corretamente feita. O kit de admissão de empregados, o kit de demissão, toda a documentação da vida do trabalhador está sendo coletada e respeitada. Enfim, eu vou fazer uma análise crítica de dentro da empresa e vou acompanhar o desenvolvimento ao longo dos tempos para reduzir o risco trabalhista do negócio. E essa perspectiva é uma perspectiva um tanto quanto diferenciada, né? De se conceber a questão da advocacia, que sempre está muito relacionada a problemas. Isso tem alguma relação também com a perspectiva agora da exigência do compliance. Eu percebo que o compliance, ele trouxe uma certa segurança nas relações jurídicas. As empresas que têm o compliance instituído, elas têm os procedimentos internos instaurados, elas têm mais publicidade dos seus atos, têm garantia de que a defesa dos direitos das pessoas, tanto interna quanto externa, estão sendo respeitadas. E isso trouxe uma certa credibilidade para a consultoria preventiva, que até então a gente não conseguia implementar nas empresas. Porque agora os empresários estão entendendo que se eles fizerem a organização interna, a prevenção, eles vão reduzir um suposto passivo trabalhista lá do futuro. Nós sempre estamos ouvindo falar uma ou outra questão sobre clima organizacional, questões de assédio moral nas empresas. De que forma essa advocacia preventiva pode auxiliar a que as empresas tenham menos questões que impactem a empresa nesse âmbito? Os colaboradores, eles passam mais tempo dentro da empresa do que dentro da própria casa. Então, um ambiente de trabalho saudável, onde a empresa e o empregado, eles estão em sintonia, eles falam a mesma linguagem e principalmente onde o empregado percebe que ele está sendo resguardado em seus direitos, vai ser muito mais agradável, vai trazer muito mais a felicidade que as pessoas hoje buscam e aí você acaba tendo menos turnovo de empregados, as questões de assédio, elas são reduzidas ou inexistem e principalmente a melhora da produtividade dos colaboradores. Isso porque eles vão se sentir, os empregados acabam se sentindo valorizados na medida em que a empresa investe num profissional de direito para dar uma consultoria sobre o que é mais correto. É claro que a empresa com uma consultoria jurídica, ela busca uma redução de custo e a redução do risco trabalhista do negócio, mas acaba criando rotinas que são mais equânimes para ambas as partes, como por exemplo, você pode criar uma forma de pagamento de prêmios que vai levar a uma produtividade maior, você vai criar aí uma rotina de jornada que é menos estressante. E também os cuidados com a saúde, então assim, aí entra a questão do Power Team, né? Como esse Power Team do BNI auxilia a implantação desse tipo de ação nas empresas de prevenção? O Power Team do BNI, ele visa juntar especialidades que têm uma certa congruência para auxiliar os empresários no seu negócio. E o que é o Power Team trabalhista? Ele vai pegar aqueles pilares que são imprescindíveis no direito do trabalho dentro de uma empresa e vai juntar para que eles possam fazer um trabalho em conjunto. Como assim? Você tem uma consultoria jurídica trabalhista que vai estruturar toda a base, o pilar do direito do trabalho dentro da empresa, as relações entre empresa e empregado. E aí esses pilares são o quê? Saúde, segurança do trabalhador. Aí nós temos uma empresa especializada nesse tipo de serviço. Nós temos os treinamentos internos que são obrigatórios ou não dentro da empresa, as chamadas CIPATs ou os treinamentos de NRs, que são normas regulamentadoras. Ou então, simplesmente treinamentos que são dados para a equipe, para motivar, para trazer mesmo informação para os colaboradores. Nós temos recrutamento de seleção, que é de suma importância, porque uma seleção bem feita garante que você tenha realmente um empregado para o perfil do seu negócio, da sua vaga. Recrutamento de estagiários. Os estagiários hoje em dia são muito bem vistos, a contratação está sendo cada vez maior, porque você pega um profissional que está iniciando o mundo acadêmico, treina ele para o seu tipo de negócio e aí quando ele formar, você já tem ali um profissional capacitado para a sua vaga. E rotina de RH como um todo. E fica muito mais fácil oferecer isso para a empresa e convencê-la de que ela precisa apostar na prevenção. Com certeza. A empresa que tem noção das suas responsabilidades jurídicas, ela sabe que ela tem que resguardar as normas trabalhistas e tem que ter a segurança saúde do trabalhador. Isso é obrigatório. Aí vem os treinamentos que são obrigatórios para algumas categorias, aí tem aqueles treinamentos que são ministrados se a empresa quiser fazê-lo. Recrutamento de seleção, estagiário e assessoria de RH é uma coisa que a empresa pode optar por fazer ou não, mas se ela fizer, ela vai estar muito mais resguardada, vai ter profissionais mais gabaritados e o RH mais organizado. O que esperar agora, né? Pós pandemia, na sua crença, essa advocacia preventiva vai ser cada vez mais demandada? Eu acho que sim. Porque a pandemia, ela aconteceu de um dia para o outro. As empresas que não estavam preparadas, que não tinham uma consultoria jurídica já no seu portfólio de prestadores de serviço, elas se viram numa situação, assim, de caos. Porque cada dia saiu uma medida provisória diferente do governo federal e eles precisavam interpretar aquilo. Porque a medida provisória, ela tem uma linguagem jurídica específica. O empresário não entendia o que ela estava querendo dizer. Aqueles que tinham jurídico, o jurídico interpretava para eles. Aqueles que não tinham, foram fazendo por conta própria. E a gente já sabe que tem várias empresas que fizeram procedimentos errados daquelas legislações no início da pandemia que estão tendo problema por conta disso. Como exemplo, nós temos redução do contrato de trabalho, suspensão do contrato de trabalho, home office, que foi feito às pressas. E eles precisam de uma análise, de uma regulamentação específica que lá está constando na CLT a forma de pagamento de benefícios, como é que ficam as despesas de casa, como é que ficam os equipamentos, a compra. Então, assim, quem já tinha, viu a importância da consultoria jurídica. Quem não tinha, passou a ver com outros olhos a necessidade de uma consultoria preventiva dentro da sua empresa. Porque foi lá no início da pandemia que os empresários sentiram a necessidade de ter, assim, um profissional do direito que apoiá-lo. Sim. O nosso escritório fez um trabalho diferenciado na pandemia que eu tenho muito orgulho de falar. que nós queríamos, de alguma forma, ajudar as pessoas, o empresariado como um todo, que é a nossa clientela, né? E nós, toda a regra do governo que saía, toda a medida provisória, a gente fazia um e-book explicativo com uma linguagem mais fácil para que todos entendessem. E a gente disponibilizou para todo mundo, por lista de transmissão, por rede social, para que todo mundo tivesse acesso mesmo. E quem tinha dúvida, entrava em contato com a gente e a gente ajudava, cliente ou não cliente. E foi um trabalho bacana, a gente ajudou muitas pessoas e, por conta disso, a gente também conquistou muitos clientes. Imagina. Obrigada. Eu que agradeço. Há mais de 20 anos inovando em soluções ambientais para tratamento e gerenciamento de resíduos. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Mais um convidado do Power Team do Trabalho, do BMI Valor, para conversar com a gente aqui no Conexões Criativas. Dessa vez, é o Christian Silva, da Ieste. Christian, tudo bom? Tudo bem, Ana? O que significa fazer parte desse Power Team? De que forma vocês colaboram uns com os outros? O que significa isso, principalmente para um momento como esse, de pandemia? Sim, sim. Nós todos já estamos dentro das empresas e conversando com aqueles profissionais que contratam, com aqueles profissionais que lidam com a questão trabalhista no dia a dia ali dentro da empresa. E toda vez que a gente tem essa oportunidade de estar ali, como nossas atividades têm uma relação muito forte, além de executar o nosso serviço, a gente consegue trazer esses parceiros, que a gente já conhece o trabalho e acompanha o dia a dia, ali também para dentro da empresa. A gente consegue trazer mais segurança para a empresa. Qual é o trabalho da Ieste no Instituto de São Paulo? A Ieste trabalha com segurança e saúde ocupacional. Então, o que a gente faz é levar para as empresas prevenção através do desenvolvimento de programas legais, realização de avaliações ambientais, identificar quais são as possíveis situações de riscos que tem ali no ambiente de trabalho, além de oferecer para essas empresas exames ocupacionais. Então, a gente conta hoje com duas unidades totalmente estruturadas para realizar todos os exames ali mesmo, sem a necessidade da empresa encaminhar esse trabalhador para outros locais. Vocês estão recém-chegados à Vila Velha. O que esperar dessa nova unidade? Sim, a gente está apostando muito na unidade de Vila Velha. A unidade de Vitória, após um início complicado da pandemia, hoje está com um número de atendimentos retornando à normalidade, logicamente com algumas restrições, e a gente já sente que nesse início em Vila Velha, a coisa está acontecendo muito bem. O número de atendimentos também já vem crescendo, o número de agendas que a gente abre para fazer o atendimento dos exames ocupacionais vem aumentando a cada dia, os serviços de segurança do trabalho também já estão iniciando, então a gente está com uma expectativa muito boa para a unidade. Nesse momento, as indústrias não pararam, então não houve um grande impacto entre essas questões trabalhistas. No início da pandemia, as empresas demitiram realmente muito. Isso já deixou, aparentemente, de acontecer. Hoje a gente já tem muitas empresas contratando, o número grande de exames advencionais vem sendo feitos na IESTE, então isso acaba dando para a gente um diagnóstico de retorno à normalidade dessas empresas. As indústrias, realmente, de uma forma geral, elas não pararam, as grandes indústrias continuaram as operações. O que a gente teve foram pessoas da área administrativa, direcionadas para o home office, mas o operacional em si foi mantido. Então a gente, mesmo durante a pandemia, a gente não parou porque os trabalhadores estavam lá para a gente cuidar. Nessa relação que você estava me explicando do Power Team, é interessante, porque ao mesmo tempo em que você, por exemplo, referencia a doutora Aretuza, que é advogada trabalhista, ela também pode te referenciar. Sim, sim, as atividades são muito relacionadas. Quando ela dá orientações para a empresa nas questões trabalhistas, automaticamente ela pode estar me referenciando, porque o tipo de serviço que eu faço anda em conjunto, que é o atendimento de requisitos legais, atendimento das normas, e da mesma forma, quando eu estou ali atendendo aquele cliente, realizando as avaliações ambientais e exames ocupacionais, eu também vou referenciá-lo. Você pode detectar algum problema, alguma empresa fora da normalidade, das normas legais, e isso já pode servir como uma referência para ela. Sim, com certeza. O que eu faço complementa a atividade dela e dá a mesma forma. É muito interessante essa reciprocidade toda. Sim, principalmente pelo envolvimento de questões legais, a legislação trabalhista, tudo que a gente faz tem uma ligação muito forte com a atividade do outro. Você estava me falando que esse momento, todo o cenário começa a reagir, da economia, e então esse power team vai crescer ainda mais. Vai, vai crescer. Com certeza já está crescendo. A gente teve a entrada de um membro recente, e a expectativa é que em breve a gente tenha mais gente participando conosco. E mais negócios gerados. E mais negócios gerados, com certeza. Muito obrigada, viu, Cris? Obrigado, Ivana. O Conexões Criativas fica por aqui. Eu espero você na próxima semana, com mais informação de meio ambiente, sustentabilidade, empreendedorismo, inovação, educação e indústria criativa. Aqui na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Desde o primeiro passo, seguimos com você rumo à aprovação. Aqui no Madan, você encontra um ambiente estruturado, com salas de estudos, apoio psicológico, atividades pedagógicas, e uma equipe qualificada para elaborar a melhor estratégia para a realização do seu sonho. Madan, o futuro se constrói aqui. Conexões Criativas com Ivana Esteves Música 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 Legenda Adriana Zanotto